A falta de atenção ao usar o celular na rua ou espaços públicos pode tornar qualquer pessoa num alvo para assaltantes. Foi o que aconteceu com o Andrei, que passou a ter mais cuidado. Você dá uma olhada para os lados antes de ver se tem gente ou não, né? E coloca no bolso. Claro. E o fone... Está na cintura, na verdade. Deixa eu ver aí, está escondido aí. Esse é um tipo de crime que vem aumentando cada vez mais, principalmente nos grandes centros. Em média, 97 celulares foram roubados ou furtados por hora no Brasil, somente em 2021. O celular, por estar em muito uso, as pessoas serem um pouco descuidadas, acaba facilitando um pouco a subtração. E a facilidade de repassar esses aparelhos, a gama de receptadores, para obtenção de lucro rápido e consumo de drogas. Via de regra, é o que acontece. Câmeras de segurança flagraram um desses assaltos em plena luz do dia, no bairro São José, zona leste de Porto Alegre. A mulher, que está na calçada, na frente da casa, não percebe a aproximação do criminoso. O assaltante tenta pegar o celular que ela tem nas mãos. A mulher reage na intenção de evitar o roubo. Ela é derrubada e arrastada pelo chão. Até que o criminoso consegue fugir levando o aparelho. Vizinhos reclamam do aumento de assaltos na região. A comunidade está à mercê dos assaltantes, dos bandidos. Aqui na parada aqui, já virou rotina. Ou é a pé, ou é de motocicleta. O pessoal encosta nos moradores aqui, principalmente mulheres. Além da perda do aparelho, as vítimas correm outro risco. O roubo de dados pessoais e de informações importantes, como contas bancárias. No primeiro momento, nós nos preocupamos com a vítima do furto. Mas, certamente, essa vítima do furto vai ser vítima de estelionato. Vai ter seus dados usados. Mas, nos delícios de estelionato, utilizando contas e outros tipos de golpe, muito se usa de dados oriundos, captados, coletados do furto de celulares. Não pelo ladrão, mas pelo receptador, que já tem aí sim uma estrutura mais organizada para fazer esse repasse e essa amplificação da escalada criminosa.